O que é isso? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal Vamos para mais um Grand Prix de Mario Kart 8 É o jogo que aparece aqui no canal vídeo comentado Bom, vamos seguir aqui na nossa sequência do campeonato de 50 cilindrados E a gente concluiu já a nossa primeira etapa E vamos para o nosso segundo, ok? Vamos em frente então Essa é a tela de load Obrigado a todos vocês que estão dando um feedback muito épico Aqui em meu canal Para este épico jogo Cara, eu estou gostando demais de gravar Mario Kart 8 Para mim um dos melhores Embora eu não tenha jogado dos antigos Eu comecei no DS E depois migrei para o 3DS E para o Wii também E não cheguei a jogar nos consoles anteriores Não tão frequentemente como Joguei nesses outros que eu citei Mas embora Eu seja um fã do Mario Esse Mario Kart 8 aqui Nossa Senhora Está muito bom, cara Eu estou gostando demais Ele é muito divertido Muito divertido mesmo Então Deixa eu usar aqui E me escapar Não, velho Caraca No Grand Prix anterior A gente Liderou de ponta a ponta Fomos vencedores De todas as corridas Isso até porque Nossa Senhora Não Opa Vamos lá Não vamos nos deixar abater As capas Nossa, beleza Vamos lá Vamos lá Vou usar aqui para mim E pronto Olha Sofre Cara, está muito divertido esse jogo Muito mesmo Estou muito contente De ter comprado esse jogo aqui E ter Poder estar desfrutando Nossa Desfrutando ele Trazendo aqui para o canal Por isso Espero que vocês também curtam Porque está sendo muito legal gravar E aí você começa a gravar um jogo E ter um feedback do pessoal É muito legal Porque Pô, são duas coisas Boas Você está gravando E você está tendo o retorno Aquele que você Espera das pessoas Dos inscritos Dos visitantes Porque Em todo mundo que acessa o canal É É sinônimo de estar inscrito Não Alguns deles São Pessoas que simplesmente Visitam Ou encontram aí Nas Nas buscas E E acabam gostando Feliz Putz, velho Daquele que Se inscreve Eu fico muito feliz Com cada inscrição Que eu recebo Eu acompanho todas E Falando em inscrição Eu recebo Muitos e-mails A galera que me segue No Twitter Também se comunica muito É a ferramenta Que eu mais Utilizo Para me Comunicar Com os inscritos E com os amigos Do canal É o Twitter Então Se você quer Manter um contato É só Me adicionar No Twitter Que está na descrição Desse vídeo E a gente Mantenha o contato Eu sempre respondo A todos Tento No mínimo Responder a todos Leio Todos Mas Às vezes Não consigo Responder A maioria Mas Estou sempre Em contato Com as pessoas Às vezes Eu demoro Mas eu respondo Então Porque eu valorizo Cada um dos inscritos Esses dias Eu recebi Um Um comentário Até no Twitter Mesmo E Nossa De um inscrito E ele falando Sobre views E E também Sobre Nossa Terminamos em segundo Velho Tá Beleza E E ele me dizia Que não entendia O porquê Do canal Ainda não ter Decolado Não ter Muitos K Escritos E eu expliquei Pra ele Digo Pra mim Naquele momento O importante Era Que as pessoas Que estavam Escritas Valorizassem O trabalho Não adiantava Ter 2, 3, 4, 5, 10 mil Inscritos E a maioria deles Não acessar o canal Ter só números Então só números Não interessa Marcamos bem de novo O importante Não é a quantidade E sim A qualidade Então Eu valorizo Cada um dos inscritos Porque Eu sei Que os meus inscritos Valorizam Os meus vídeos E valorizam O meu trabalho Então Isso que é o que Importa pra mim Nossa Errei ali Mal hein Vamos lá Estamos Subindo Para o segundo Ainda é quando A gente estava Em primeira E voltamos E caímos Para a terceira Então Cara Vai ser um final De semana Muito épico Esse Porque Além de Mario Kart Assumimos a liderança Mario Kart 8 Eu vou estar trazendo Aqui para o canal Também Donkey Kong Tropical Freezer Então vai ser Muito Nintendo Esse final de semana E é muito legal Para vocês terem uma ideia Eu tenho meu filho Enzo Ele tem Dois anos E cara Ele joga Putz Ele é Apaixonado Pelo Mario Nossa Velho Então Ele joga Muito Mario E joga Bem por sinal E Errei Então velho Pô Está jogando Mario Que é muito bom Não vou lá por cima Agora Por baixo Deu para a gente Conhecer As outras pistas Nossa Muito bom Ah Fala sério Ah velho Que é isso Cara Vamos lá Vamos lá Vamos Ainda dá tempo De se recuperar Velho Putz Vamos lá Beleza Olha só Assumimos a liderança Nossa Última Volta Aqui Nesta Pista Vamos lá Vamos lá Aqui Vou aqui Por baixo Novamente Que Eu gostei Mais Deste Caminho Olha Só Velho Agora Vamos mudar Aqui Embora Essa Seja A última Volta Não Era A hora De inventar Mas Como a gente Quer Trazer Vários Anos Várias Visões Do jogo Então Beleza Opa Putz Velho Na Última Já Era Ok Ok Ah Não Não Deixa eu Fechar Aqui Vambora E Pronto Velho Vamos Vamos lá Bom Então Enfim Cara Eu sempre valorizo Muito A qualidade Em vez Da quantidade Então É Para Essas Pessoas Inscritas Em Meu Canal Que Eu faço Esses Vídeos Procuro Sempre Melhorar Estou Sempre Buscando Ler Me Informar Para Que A gente Possa Estar Interagindo E Estar Trazendo Conteúdos De Qualidade 3 Rays Vamos Lá 1 1 1 E Go Nossa Muito Legal Olha Só Velho Que Louco Nossa Muito Bom Possa Valeu Nossa É Fora Mano Acertamos Uma Hora Tínhamos Que Acertar Não Ia Ficar Sempre Na Derradeira Nossa Velho Olha Que Legal Cara Eu Vou Gravar Um Vídeo De Enzo Jogando Para Vocês Verem Nossa Velho Ele Tem Dois Anos E Joga Muito Bem Conhece Os Personagens E Ele Também Joga Muito No 3 DS S Nossa Vocês Vão Puto Vocês Vão Achar Muito Lindo Ele Jogando Ele É Muito Inteligente Claro Que Existem As Regras Para Ele Jogar Né Velho Jamais Eu Deixo Jogar Ele Com 3D Ligado Explico Para Ele Que Ele Não Deve Jogar Embora Ele Tenha Dois Anos Ele Entende Bastante Ele Só Pode Jogar Nos Dias Em que Ele Vai Na Escolinha Ele Vai Na Escola Né Então Existem Inúmeras Regras Para Que 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 Possa Ter Existe O Tempo Né Ele Nunca Ultrapassa Uma Hora De Jogatina Por Dia Entendeu Então Eu Deixo Ele Jogar Mas Eu Preciso Ter Regras Ele Precisa Cumprir Essas Regras E Ele Cumpre Normalmente Ele É Uma Criança Muito Educada E Inteligente Vamos Por Cima Acertamos Eu Vou Trazer Uns Vídeos Dele Jogando Aqui Para Vocês Aqui No Can Puta Beleza Muito Importante Muito Importante Vamos Lá Putz Nossa Não Não Podemos Perder Para Ela Senão Nós Estamos Na Praga Vamos Lá Vamos Lá Pronto Puts Puts Na hora Que eu Atirei Nela Ah Essa Já É Já É Alves Finalizamos Segundo Vamos Para Classificação Ainda Estamos Na Liderança Beleza A Baby Days Vem Subindo Muito Vamos Para Mais Uma Corrida Mario Kart 8 Jogo Exclusivo Do Nintendo Wii Vamos Lá Eu Estou Gostando Bastante Obrigado A Todos Vocês Por Estarem Junto Comigo Nestas Gameplay De Mario Kart 8 Aqui No Canal Vídeo Comentado Vamos Lá Amigos Agora Sim Vamos Ver se Conseguimos Uma Boa Largada Conseguimos Depois Eu Vou Explicar Para Vocês Umas Táticas De Largada Aqui Que São Muito Boas O O O Pá Eu Não Sei Quem Está Na Liderança Deixa Eu Ver Quando Ele Pede Vamos Ver A Baby Daisy Cara Não Pode Oh 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 Muito Bom Beleza Não Posso Se ela Ganhar Essa corrida Ela vai Assumir Liderança Geral Então Preciso Estar Muito Ligado Nossa Cara Muito Bom Não Pronto Eu Rubei Acertei Vamos Lá Vamos Lá Vamos Nos Aproximar E Jogamos Errei Cara Pegou Beleza Vamos Lá Vamos Nos Recuperar Vamos Nos Recuperar Vamos Lá Terceiro Melhor Terceiro Do Que Que Saco Lá Tchau Vamos Lá Bó Tchau 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 O que que eu fui fazer ali, velho? O quarto é ruim, hein? Aí é muito mal. Segundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos buscar a liderança. Última volta, vai, 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 eu tive um segundo, menino. Não é o quarto, não. Opa, sumimos. Beleza. E, nossa senhora, que corrida, hein? Muito bom. Beleza. Isso aí. Concluímos, então. Mais uma etapa aqui das 50 cilindradas, das 50 CC de Mario Kart 8. Eu quero agradecer a todos vocês aí pelo feedback, obrigado pela oportunidade, obrigado por fazerem parte deste canal que cresce muito no YouTube. E não esqueça de deixar um like, favoritar e, se possível, compartilhar nas redes sociais com os seus amigos os meus vídeos. Obrigado a todos, bons momentos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti